Paz do Senhor, pessoal! Tudo bem? Meu nome é Roberto da Lemole, sou líder da Rede de Homens. Hoje vamos estar lendo Segunda Crônicas do capítulo 26 ao 29. Vamos acompanhar. Capítulo 26 de Segunda Crônicas Então todo o povo tomou a Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fez rei em lugar de Amazias, seu pai. Este edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei adormeceu com seus pais. Era Uzias, da idade de 16 anos, quanto a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de mãe Jecolias, de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias, seu pai. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Porque saiu e guerreou contra os filisteus, e quebrou o muro de Gata, e o muro de Jabiné, e o muro de Asdode, e edificou cidades em Asdode, e entre os filisteus. E Deus ajudou contra os filisteus, e contra os arábios que habitavam em Gurbao, e contra os Meunidas. E os amonitas deram presentes a Uzias, e o seu renome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. Também Uzias edificou tores em Jerusalém, à porta da esquina, à porta do vale, e aos ângulos, e as fortificou. Também edificou tores no deserto, e cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas, lavradores e vinhateiros, nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias, um exército de homens destros nas armas, que saiam à guerra, em tropa, segundo o número da lista feita por mão de Jeiel, chanceler e maaceias, oficial, debaixo das mãos de Ananias, um dos príncipes do Orei. Todo o número dos chefes dos pais, varões valentes, era de 2.600, e debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com força belicosa, para ajudar o rei contra os inimigos, e preparou-lhes Uzias para todo o exército, escudos e lanças e capacetes e couraças, e arcos e até fundas para atirar pedras. Também fez em Jerusalém máquinas das invenções de engenheiros, que estivessem nas tores e nos cantos, para atirarem flechas e grandes pedras, e voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou por ele, e, com ele, oitenta sacerdotes do Senhor, varões valentes, e resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram, A ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgride, e não será isso para a honra da tua parte do Senhor, do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, e tinha o incesário na sua mão para queimar incenso. Então, o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa, e, apressuradamente, o lançaram fora, e até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o fereria. Assim ficou leproso, e orei Uzias até o dia da sua morte. E morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do orei, julgando o povo da terra. Quanto ao mais dos atos de Uzias, tanto os primeiros como os deradeiros, o profeta Isaías, filho de Amoz, o escreveu, e dormiu Uzias com seus pais, e o sepultara com seus pais no campo do sepulcro, que era dos reis. Porque disseram, o leproso é, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 27 Tinha Jotão vinte e cinco anos de idade, quando começou a reinar, e dezesseis anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, Jerusa, filha de Zadok. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizeram Uzias, seu pai. Exceto que não entrou no templo do Senhor, e ainda o povo se corumpia. Ele edificou a porta alta da casa do Senhor, e edificou muito sobre o muro de Ophel. Edificou cidades nas montanhas de Judá, e edificou nos bosques, castelos e tores. Ele também guerreou contra o rei dos filhos de Amon, e prevaleceu sobre eles. De modo que os filhos de Amon, naquele ano, lhe deram cem talentos de prata, e dez mil caros de trigo, e dez mil de cevada. Isso lhe trouxeram os filhos de Amon também no segundo e no terceiro ano. Assim se fortificou Jotão, porque dirigiu os seus caminhos na presença do Senhor, seu Deus. O resto, pois, dos atos de Jotão e de todas as guerras, e os seus caminhos, eis que tudo está escrito no livro da história dos reis de Israel e de Judá. Tinha vinte e cinco anos de idade, quando começou a reinar, e dezesseis anos reinou em Jerusalém. E dormiu Jotão com seus pais, e os sepultaram na cidade de Davi. E Acas, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 28 Tinha Acas vinte anos de idade, quando começou a reinar, e dezesseis anos reinou em Jerusalém, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Antes, andou nos caminhos dos reis de Israel, e, demais disso, fez imagens fundidas a balins. Também queimou incenso no vale do filho de Inom, e queimou os seus filhos, conforme a abominação dos gentios que o Senhor tinha resterado de diante os filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos ulteiros, como também debaixo de toda a árvore verde. Pelo que o Senhor, seu Deus, o entregou nas mãos do rei dos ciros, os quais o feriram e levaram dele, cativeiros, uma grande multidão de presos, que trouxeram a Damasco. Também foi entregue nas mãos do rei de Israel, o qual o feriu com grande ferida. Porque peca, filho de Remalias, matou num dia em Judá cento e vinte mil, todos homens belicosos. Porquanto deixaram o Senhor, Deus de seus pais, e Zicre, varão potente de Efraim, matou Amaseias, filho do rei, e Azricão, o mordomo, e Aleucana, o segundo depois do rei. E os filhos de Israel levaram presos de seus irmãos duzentos mil, mulheres, filhos e filhas, e saquearam também deles grande despojo, e trouxeram o despojo para Samaria. E ali estava um profeta do Senhor, cujo nome era Obede, o qual saiu ao encontro do exército que vinha para Samaria e lhe disse, Eis que irrandiando-se o Senhor, Deus de vossos pais, contra Judá. Os entregou nas vossas mãos, e vós os matastes com uma raiva tal que chegou até os céus. E agora vós cuida de sujeitar a vós os filhos de Judá e Jerusalém, como cativos e cativas. Porventura não sois vós mesmos aqueles entre os quais há culpa contra o Senhor, vosso Deus? Agora, pois, ouvi-me tornar a enviar os prisioneiros que trouxestes presos de vossos irmãos, porque o ardor da ira do Senhor está sobre vós. Então, alguns homens dentre os chefes dos filhos de Efraim, Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilemote, e Geisquias, filho de Salum e Amasa, filho de Adlai, se levantaram contra os que voltaram da batalha. Eles disseram, Então os homens armando deixaram os presos e o despojaram diante a maioria e de toda a congregação. E os homens que foram apontados por seus nomes se levantaram e tomaram os presos, e vestindo do despojo a todos os que dentro dele estavam nus, e os vestiram, e o calçaram, e lhe deram de comer e de beber, e os ungiram, e a todos que estavam fracos levaram sobre os jumentos e os levaram a Jericó, a cidade das Palmeiras, a seus irmãos. Depois voltaram a Samaria. Naquele tempo, o rei Acas mandou pedir aos reis de Assíria que o ajudassem. Além disso, também os Edomitas vieram e feriram a Judá, e levaram presos e cativeiro. Também os filisteus deram sobre as cidades de Campinas, e sul de Judá, e tomaram Bet-Semês, e Ai-Jalom, e Gederote, e Socó, e os lugares de sua jurisdição, e Timna, e os lugares de jurisdição, e Ginzo, e os lugares da sua jurisdição, e habitaram ali. Porque o Senhor humilhou a Judá por causa de Acas, rei de Israel. Porque Acas desviara a Judá, que de todo e dera a prevaricar contra o Senhor. E veio a ele Tiglate Pelicer, rei da Assíria, porém o pôs em aperto e não o fortaleceu. Porque Acas tomou uma porção da casa do Senhor, e da casa do rei, e dos príncipes, e a deu ao rei da Assíria, porém não o ajudou. E ao tempo em que este o apertou, então ainda mais transgrediu contra o Senhor, ele mesmo o rei de Acas, porque sacrificou aos deuses de Damasco, que o feriram. E disse, visto que os deuses de reis da Assíria os ajudaram, eu lhes sacrificarei, para que me ajudem. Porém, eles foram à sua ruína e de todo Israel. E ajuntou a Acas os utensílios da casa de Deus, e os fez em pedaços. E fechou a porta da casa do Senhor, e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Também em cada cidade de Judá, fez altos para queimar incenso e outros deuses. Assim provocou a ira do Senhor, Deus de seus pais. O resto, pois, de seus atos e de todos os seus caminhos, tanto os primeiros como os deradeiros, eis que está escrito o livro da história dos reis de Judá e de Israel. E dormiu Acas com seus pais, e os sepultaram na cidade, em Jerusalém. Porém, não o puseram nos sepulcros dos reis de Israel. Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 29 Tinha Ezequias 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Abia, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Ele, no ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e a reparou, e trouxe os sacerdotes e os levitas, e os ajuntou na praça oriental. Ele lhes disse, Ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundiça. Porque nossos pais transgrediram, e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, nosso Deus, e o deixaram, e desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor, e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas da alpendre, e apagaram as lâmpadas, e não queimaram o incenso, nem ofereceram o holocausto no santuário ao Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou a perturbação, a assolação, e a óssobio, como vós o estáis vendo com os vossos olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e nossos filhos a nossas filhas, e as nossas mulheres estiveram por isso em cativeiro, agora me tem vindo ao coração que façamos um conserto com o Senhor, Deus de Israel, para que desvie de nós o ardor da sua ira. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estar diante dele para servir-lhes, e para ser-lhes seus ministros, e para queimar-lhes incenso. Então, se levantaram os levitas, Mate, filho da Masai, e Joel, filho de Azarias, dos filhos do Coatitas, e dos filhos de Merari, Kis, filho de Abdi, e Azarias, filho de Jaleleu, e dos Gersonitas, Joá, filho de Zima, e Éden, filho de Joá, e dentre os filhos de Elisafã, Sinri e Jeiel, e dentre os filhos de Azaf, Zacarias e Matanias, e dentre os filhos de Emã, Jeiel e Simiel, e dentre os filhos de Gedutum, Semaías e Eziel, e ajuntaram seus irmãos e santificaram-se, e vieram conforme o bandado do rei, pelas palavras do Senhor, para purificarem a casa do Senhor. E os sacerdotes entraram dentro da casa do Senhor para purificar, e tiraram para fora o pátio da casa do Senhor. Toda a imundícia que acharam no templo do Senhor, e os levitas a tomaram, para a levarem para fora, ao ribeiro de Cedrón. Começaram, pois, a santificar ao primeiro do mês primeiro, e ao oitavo dia do mês vieram ao pendre do Senhor, e santificaram a casa do Senhor em oito dias, e no dia décimo sexto do primeiro mês acabaram. Então entraram para dentro ao rei Ezequias, e disseram, Já purificamos toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto, com todos os seus utensílios e a mesa de proposição, com todos os seus objetos. Também todos os objetos que o rei Ezequias, no seu reinado, lançou fora, na sua transgressão, já preparamos e santificamos. Eis que estão diante do altar do Senhor. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada, e ajuntou os maiorais da cidade e subiu à casa do Senhor. E trouxe sete novelhos e sete carneiros, e sete cordeiros e sete bodes, para sacrifício expiatório, pelo reino e pelo santuário, por Judá. E Ezequias disse aos filhos de Arão, os sacerdotes que os oferecessem sobre o altar do Senhor. E eles mataram os bois, e os sacerdotes tomaram o sangue, e o aspergiram sobre o altar. Também mataram os carneiros, e aspergiram o sangue sobre o altar. Semelhantemente, mataram os cordeiros, e aspergiram o sangue sobre o altar. Então trouxeram os bodes para sacrifício pelo pecado, perante o rei e a congregação. Eles impuseram as mãos. E os sacerdotes os mataram, e com seu sangue fizeram expiação do pecado sobre o altar, para reconciliar a todo o Israel, porque o rei tinha ordenado que se fizesse aquele holocausto e sacrifício pelo pecado por todo o Israel. E pôs os levitas na casa do Senhor com símbolos, com alaúdes e com arpas, conforme o mandado de Davi e de Gade, o vidente do rei e do profeta Natã, porque este mandado veio do Senhor, por mão de seus profetas. Estava, pois, os levitas em pé com os instrumentos de Davi e os sacerdotes com as trombetas, e deu ordem a Ezequias que oferecesse o holocausto sobre o altar. E ao tempo em que começou o holocausto, começou também o canto do Senhor, com as trombetas e com os instrumentos de Davi, reis de Israel. Eis toda a congregação se postrou quando cantavam o canto, e as trombetas tocavam, tudo isso até o holocausto se acabar. E acabando de o oferecer, o rei e todos aqueles com ele se acharam, se prostraram e adoraram. Então o rei Ezequias e os maiorais disseram aos levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi e de Azaf, o vidente, e o louvaram com alegria, e se inclinaram e adoraram. E respondeu Ezequias e disse agora, vos consagraste ao Senhor. Chegai-vos e trazei sacrifício e ofertas de louvor à casa do Senhor. E a congregação trouxe sacrifícios e ofertas de louvor. E todo o que tinha essa vontade de coração trouxe holocaustos. E o número de holocaustos que a congregação trouxe foi de 70 bois, 100 carneiros, 200 cordeiros, tudo isso em holocausto para o Senhor. Houve também, de coisas consagradas, 600 bois e 3 mil ovelhas. Eram, porém, os sacerdotes muito poucos e não podiam esfolar a todos os holocaustos. Pelo que seus irmãos os levitas os ajudaram, até a obra se acabar e até que os outros sacerdotes se santificaram. Porque os levitas foram mais retos de coração para se santificarem do que os sacerdotes. E houve também holocaustos, em abundância, com a gordura das ofertas pacíficas e com a oferta de vinho para os holocaustos. Assim se estabeleceu o ministério da casa do Senhor. E Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus tinha preparado para o povo. Porque, apressuradamente, se fez esta obra. Então agora nós vamos fazer uma oração. Senhor meu Deus, eu peço que essa palavra entre no coração de todos aqueles que estão ouvindo, de todos aqueles que estão acompanhando esses dias de leitura, meu Pai. Peço que essa palavra venha para edificar, crescer e amadurecer em nossa mente. Fazendo com que nós possamos aprender cada vez mais com a palavra do Senhor. Fazendo com que o Teu Santo Espírito se estabeleça e viva para conosco, dentro dos nossos corações e da nossa mente. Pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém.